E véio, o mestre de cerimônia, ainda mais no meio das batalhas de rima, é uma coisa que você tem que tomar cuidado. Não adianta você mexer com o MC errado. Eu rimei sem querer, viu? Chegado. Essa daqui foi querendo, mas eu não tô apavorado. Vamos parar de rimar aqui e vamos falar do que a gente vai fazer. Hoje o vídeo é sobre mexer com o MC errado. Não faça isso se você não tá preparado. Meu, eu tô rimando sem querer toda hora. Você já deu like aqui pra gente? Se não deu ainda, desce o like aqui pra ajudar a gente na meta de um milhão. Também, se você quer receber um salve, deixa o seu nome aqui no comentário que a gente pode mandar um salve pra você. Beleza, meu irmão? Nossa, não consegui escapar do ciclo da rima. Bora de vídeo aí que é nóis. Tô na RJ, vem de SB, Serra da Garoa. Abacaxi sou eu no palco honrando minha coroa. E eu vou te jogar no micro-ondas, vou estragar o seu perfil. Abacaxi, você não entendeu que esse é o Tuf? Abacaxi aqui na sua cara é Senhora Puf. E aí? Com essa punch, não adianta. Na sua cara é avalanche. Ele quis falar do Bob Esponja, que rima feia. Sua rima é mais sem sentido que o filho de um caranguejo ser uma baleia. Você sabe que agora não, mano, eu tô nem casal. Que o filho de um caranguejo ser uma baleia pra mim é que tem stress. E até hoje eu não entendo o que é que você faz no rap. E aí? Com vontade de BH que tu disse, mas não terá minha trajetória. Volto pra BH e comemoro com a minha vitória. E aí? Pera, tu rima é opaco. Tu disse que a da barba é o triteiro do teu saco. E aí? Na moral eu me destaco. E o teu bigote que tá mais falado que o pelo do meu chuvaco. E aí? Pera, tu tá vindo cheio de onda, mas pra mim tu vai dar milé. Pra ele dar, aí na moral não proceder. Tu pode ir até querer dar, mas eu não quero te comer. Aí? Tu não vai dar cumprida. Se eu for comer perna é hoje, eu vou comer perna na rima. Aí? Consegue entender? Aí na moral parceiro eu vou ter que esclarecer. Eu já ganhei de vários caras, inclusive de 90. Pelé zero é bom, volta pros anos 60. Aí? Aí? O que é excelente? Tu vai me ganhar quando tiver todos os dentes. Eu tô fazendo um parroquete. Já viu a dona Gigi? A dona Gigi do funk? Olha só. Eu represento assim. E aquela ideia é mais bonita que a mãe do Chris B. Olha só. Meu rap bom com alegria. Diferente de poesia pra mostrar a sintonia. Olha só, irmão. Eu chego no clama. Ela fez tato com o capeta e no capeta derrubando. Olha só, irmão. Eu quebro na ideia. Quando ela foi pro inferno, o capeta saiu de férias. Eu represento. Eu podia falar as verdades, na moral. Mas eu posso habilidade. Se o Leitinho tivesse a dissenha, minha mãe. A mãe dele é gaga e também é banho. Oh, hai. Oh, hai. Oh, oh. Oh, oh. Demorou. Eu acho que isso é um bom. É mesmo que pincou o cabelo com papel creposo. Você tem que ver. Inquisita pra caramba. Mas tá de boa, irmão. Isso tá bacana. Tem a puta pra mulher. Você sabe a habilidade. Pode falar isso na sua sogra, pois é verdade. Mas ela nem me sabe. Irmão, vem meu pai. Sabe de que que eu tô adivinando. Seu pai, seu pai é corajoso, irmão. Se é verdadeiro. É tipo o uso do jojo e gosto do dragão guerreiro. Pega o teu cabelo, aperta um baseado. Você não fuma, tu é kit, kit e fuma separado. Tito é sim, meu Deus. Eu falo aqui, meu irmão. Só papo de patifaria. Maconha do bom é bom do parceiro. Fiquei bolado. Teu problema de MC. Achar que rap é baseado. Eu falo. Tá ligado, mano. Sem calor. Não preciso fumar beck pra provar quem eu sou. Não pode fumar. Vai ser sagacidade. Não precisa se eu não fumo. Importa que é minha sagacidade. Não pode fumar. Aí, tu enlouqueceu. Tu fuma, tu bebe. Meu mano, o problema é teu. Pá. Eu falo aqui, eu entro grima. Tu fuma, tu bebe. Você só não faz rima. Tá ligado, mano. Mano, parceiro, eu vou amanhã. Filma, filma. Qual foi seu prego? Filma MC muito otário que era bom, mas se perdeu por causa de Evo. Mano, você falou até do Jedi. Você cai. Claro, mano. Nunca que você vai ganhar de mim. Porque sem maldade, eu que sou um samurai. Corto você com a espada e me chame de Ronin. Sério? Acho que você nunca entende, mano. Sem maldade, eu já te expulso. Porque eu falei até de Rolin. Só que você ouve o Rolin no pulso. Cala a boca, mano. Rimando contra o Apollo no trap. E agora só com a zakai. Que adianta agora o caos do seu fim. Você é samurai Ronin. Sou patente mais alta, sou batossai. Maluco, você só bate e sai. Rimando com o Apollo. Sabia que esse é vice e é escroto. Falou que no trap eu não aguento. No trap eu tô te matando. É espada, katana, rima dos outros. Mano, eu vou te falar de katana sem maldade. Eu já vou rimando agora nesse caminho. Não é katana, eu tô mais pra Katarina. Então vem no beat que eu te mato sozinho. Sério, acho que não entende. Por que eu vou rimando agora você é mongol? Você vai te... Vai pro BBB porque você não é... Ah, cala a boca, mano. Falou de BBB rimando. Esse cara é mó cus***o. Sabe por que é BBB? Eu sou funk, eu sou PP da VS. Vai tremer ao som do paredão. Aê, balunço, sem maldade. Agora o Apollo te bate. Por isso, meu mano, você tá ligado que rimando comigo. Agora sua rima já entrou nesse descarte. Mano, você fala até do PP da VS, mano. Agora a ideologia. Por que você vai rimar comigo? Agora você é pá de paria. Por que você quer falar do PP da VS? Ele também rimando trap, mas aqui é pipoco. Por que sem maldade, mano? O Prata Marica eu boto fogo e ainda acho pouco. Ele acha pouco rimando, meu mano, tá ligado? É PP da VS, eu bato nesse f***o. Aí vocês compara a diferença. Quem é puro voodoo e quer perfume de bandido? Aê, mano, cara, meu amigo, tá ligado? Que a pano vai te assassinar. Por isso, meu mano, no rap, você tá ligado. Aê, é verdade, você não perdeu. Pra mim, eu não nego. Repito novamente, você perdeu, foi pro seu próprio ego. Se você perdeu, meu mano, isso não é verdade. Cala a boca, desgraça, você é vaidade. Aê, deixa eu falar, tem que ir na qualidade, certo? Mas você perdeu, nunca evita a humildade. Aê, apre não nessa parte. Você quer falar que acabou com o meu sonho? Você não tem zelo. Ou você acabou com o meu sonho? Eu comecei com o pesadelo. Aê, eu bato tirando a mão. Eu faço um pistário maior feliz. Aê, ele fez essa rima mais de uma vez. Eu botei esse ego. Faz uma que ninguém já fez. Só faz rima dos outros. E o cara vem com o papo reto. Falando que é exato. A culpa é do jurado. Realmente. Eu esperava de você algo menos prepotente. Ele tá cego. Ele falou pra mim. E eu perdi sempre pro meu ego. Perdi pro meu ego. E ele não é capaz. Me chamou pra porrada e ele tá andando pra trás? Como o mundo viu, tem vídeo. E cê sabe que hoje eu comento o seu homicídio. Mano, eu te dou uma moral. Você conseguir chegar próximo do seu sonho é pro nacional. E sabe por que você fica no quase? Cê quer ganhar de mim, pegou no passado e perder na primeira fase? Fechou, que fechou, hein? Zero, 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 mano. Você sabe que ultimato no improvisado. Zero, zero, eu sou meia, meia. Porque cê sabe que o flow é incafetado. Tio, cê nunca arruma nada. Mano, sabe meu freestyle é quente. Mano, cê nunca arruma nada. E hoje o microfone que é meu tridente. Mano, tá ligado que eu tô rimando. Mano, você já é um cusão. Diabo, esse daqui é o Jesus. Tudo aqui, contradição. Sério, mano, que eu já gosto minha rima. Tá ligado, mano, que você é cruel. Aparece sua derrota na Sky. Capetá-la, foi pro céu. Caraca, cê é muito fraco, tio. Cê fica lá no cubículo. É o diabo, Jesus e o preto e o branco. Tá lá no ridículo. Mano, cara lá. Cê escuta há 12 anos, há 12 anos, rap e menor, te dizer, te dizer. Tudo bem, escuta e toma as 24 anos, que aí quem sabe uma hora se consiga aprender. Ouvindo o que é a gente, cê sabe a nossa tempo. Entendi a questão que cê quisita, ria bem. Se quer falar do meu pé, deixa eu logo eu te dizer. Menor, cê tá ligado, eu mando aqui sem desmerecer. Não ter pai não é preconceito. Na moral, aqui direito. Tá ligado, o pé no chão a gente crava. Se ter pai fosse deficiência, me ensinar no carro onde ele tava. Tá ligado, o pé no chão a gente crava. Cusco três parangas lá na piqueira. Mano, sem maldade essa só blusa de caveira. Parece a da minha prima e ela é roqueira. E no bolso da minha, agora você vai apanhar. Sem maldade, tá ligado, truta. Você é um retardado, eu vou exterminar. Quem já viu o Mike naquele clipe daquela música Mandrake? E a perninha mexendo, parece que as pernas dele é um alicate. Na batalha, eu vim de busão. Eu fui assaltado. Mas eu tô aqui, porque todo mundo veio aqui pra poder ver o Johnny MC. Você vai pra ver na estrutura. Sinceramente, não vai causar a tortura. Eu abalo só a estrutura. Não tô pelo Johnny MC, tô pela cultura. Aê, meu mano, na moral, falou um monte de bosta em cima do instrumental. Na moral, com todo respeito, nem vou falar da sua família. Porque eu não conheço, porque eu respeito. Vim ao respeito com respeito. Depois de ranger, eu vou te matar do leito. Por isso que você ronca. Primeiro puxa a bronca de filho, depois não assumiu a própria bronca. A bronca é minha. Quem tá peitando sou eu. Quem comprou o p*** da floda. Foi você ou foi eu. Vai tomar um soco. Na moral, clave animal. Quando eu fico com a doença, quem leva o hospital? Ei, meu camarada. Você viu que você não pode mexer com a pessoa errada? Você tá doido. Vamos aqui mandar logo um salve na nossa lista de hoje aqui. Pra ver quem que foram os três sorteados. E é o seguinte, velho. A gente tá aqui pra fazer história na rima. Por isso que a gente mantém sempre os nossos nervos calmos. E hoje, o primeiro salve que nós temos aqui é pro Carlos. Ô, louco. Ele tá aqui, mas eu vou mandar salve pra mais dois. Então, ele não tá sozinho. Logo depois do Carlos, o salve é pro Jefinho. É, meu mano. Você viu? Se for em questão de rima de salve, pode deixar comigo que eu tô invicto. Logo depois, o terceiro salve vai direto pro Victor. Então, muito obrigado aí, quebrada. Tamo junto na jornada. Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada. Satisfação. Até o próximo vídeo. E é nóis. E é nóis. E é nóis. Tchau, tchau. E é nóis. Obrigado.